Que sabedoria foi essa, hein mulher? Tem um homem que ficou completamente confundido com a sua atitude. Ele não estava esperando isso de você. Na verdade, na verdade, ele comentou com um amigo dele que você faria totalmente diferente. Eu vejo até um comentário sarcástico, um riso de zombaria dizendo, é, vai acontecer assim mesmo. Só que você confundiu a cabeça desse homem. E é a inteligência que Deus lhe deu para confundir o inimigo. Escuta o que eu vou falar. Que tu era uma mulher de fé, eu sabia, mas que era inteligente assim, eu não sabia não. Ô Glória, estou todo arrepiado. Coloca o seu nome aqui nos comentários. Hoje é o último sábado do mês de janeiro. E eu vou entregar algo muito forte de Deus e te contar que tem alguém que está confundido. Até está perdido até agora. Ô Glória, coloca o seu nome aqui que eu vou orar por você. Eu vou orar pela tua casa, pela tua vida, pela tua família. Aproveita, fortalece aqui o conteúdo do profeta, clicando no coração, dando uma estrela, um presente, um mimo. Fortalecendo o profeta, aquilo que você fizer por mim, o Senhor multiplicará, triplicará ao teu favor. Tem um homem que estava esperando a tua queda. Tem um homem que ele ficou completamente confundido quando ele viu que ao invés de você chorar, ao invés de você, sabe, se perder, ao invés de você afundar na tristeza, você está sorridente. Você está glamurando. Você está por cima. Tem muita gente que não está entendendo nada, porque o estilo de vida que você está levando não condiz com a tua realidade. E você está entendendo Deus. Porque você está em um dos piores momentos da tua vida. Só que você recebeu de Deus uma inteligência no começo desse ano. Porque começou o ano que você disse, Senhor, a minha vida eu entrego nas tuas mãos. Você falou isso, Deus te capacitou. Você falou isso, Deus entrou ao teu favor. Escuta, e a unção de Deus te revestiu. Foi Deus te capacitar com sabedoria. Você começou a fazer tudo conforme a vontade de Deus, não como os outros esperavam. Você tinha motivos para chorar, sim, mas você sorriu. Você tinha motivos para desistir, sim, mas você continuou. Você tinha motivos para deixar tudo, mas você acreditou. E o Senhor manda eu te dizer, ó Glória, que Ele vai mudar a tua história. E já está mudando. E tem alguém que não está entendendo nada. O que aconteceu? Que ela está feliz, está sorrindo, está bonita. Quanto mais o tempo passa, mais luta ela enfrenta, mais ela está bonita, está crescendo. É Deus na tua vida. E o Senhor manda eu te dizer que Ele ainda vai multiplicar muito mais a unção, a sabedoria e a riqueza na tua vida. Porque eu vejo você sendo muito rica. Você vai dar condições boas, saudáveis a quem você ama. E quem um dia esperou para ver o teu vexame e o teu fracasso. Ó Glória, vai aplaudir o que Deus vai fazer na tua vida e a glória dessa última casa será maior que a da primeira. Diz o Senhor, toma posse.